Uh! Olá, miúdos! Hoje o Correio Mágico está cheio de perguntas sobre a Star e as forças do Universo. Mistérios por resolver! Número 1? Talvez uma sereia? A Jacqueline Thomas adora conchas, tem cabelo verde e... Oh, bolas! Já viram este vestido de festa? Tu pareces um anciano! Será que a Jacqueline é uma criatura marinha? Número 2? Milho! Porquê que os miúmanos adoram milho? Olhem só para eles! São obcecados! Será que são descendentes das galinhas? Temos todo o milho que queremos! É super bom! Até o terráqueo do Marco gosta! Número 3? O monstrinho do Marco! Estará o braço monstruoso adormecido dentro do Marco? A Star venceu com o feitiço! Mas ele não era parvo! Número 4? Mais olhos que barriga! A cabeça de pónei não tem barriga! Então, para onde é que vão aqueles bolos todos? Número 5? O que é que ela tem ali? E a cabeça de pónei guarda coisas ali como? Tem lá algum bolso? Número 6? Unidos pelo sangue! Então, se a luz da lua de fogo pode iluminar o mundo e escolher duas almas, unindo-as para toda a eternidade na sua magia hipnótica, a Star e o Marco ficaram unidos? Número 7? Maldição demoníaca! Se o Tom admitiu que amaldiçoou o Marco com o Negato, que outras maldições é que o Tom lançou sobre o Marco? Número 8? Trus Trus! Onde é que os feitiços vivem? Há o andar de cima? E há outras criaturas a viver aqui para além dos feitiços? São boas perguntas! E sei que estão mortinhos para saber as respostas! Por isso... Lamento informar-vos que eu não faço ideia! Não sei mesmo responder! Quer dizer, vá lá! Eu vivo na varinha! Eu nem imagino o que se passa lá fora no mundo! Nem sequer sei de onde vieram estas cartas! Mas adoro recebê-las! Rocha! Sabes de onde é que vieram as cartas? Star contra as forças do mal! Notícias da Channel!